Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E eu sempre pergunto porque eu me importo com você. Então, precisa continuar tomando todas as medidas preventivas de higiene. Lavando as mãos, utilizando o álcool gel, ficando em casa, mas se precisar sair, fazer o uso das máscaras. Isso é muito importante para a sua saúde, ok? Então, vamos começar mais uma videoaula aqui no Portal Aba Digital. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de seguir a nossa página lá no Instagram e de curtir esse vídeo. Vamos lá? Vocês lembram? Quando nós aprendemos sobre o balé de repertório da Abela Adormecida, a princesa que dorme durante 100 anos e é acordada por um príncipe, que a pede em casamento? Pois bem, o que eu não contei para vocês é que no casamento da Abela Adormecida estavam personagens de outras histórias. Eles foram convidados, como a Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo, a Chapeuzinho Vermelho estava no casamento da Abela. Olha só que coisa engraçada. e saíram, e saíram! Acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar da Chapeuzinho Vermelho. Mas você conhece essa história? Hoje eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho, então fica aqui nesse vídeo que você já vai descobrir. Era uma vez uma linda menina que morava com a sua mãe em uma bela casa. Certo dia, a mãe pede para a menina levar uma cesta de doces para a sua avó. Ela fica muito empolgada, porque fazia muito tempo que ela não via a sua avó. E essa era uma ótima oportunidade para encontrá-la. A menina pega a sua roupa preferida, que era uma capa vermelha com um chapeuzinho vermelho, veste, pega a cesta e vai em direção à porta. Antes de ir embora, a mãe da menina avisa. Não vá pela floresta, porque é muito perigoso. Nem converse com estranhos. Chapeuzinho concorda e vai para a casa de sua avó. Durante o caminho, Chapeuzinho, de repente, encontra um lobo muito grande, de pelo escuro e olhos brilhantes. Esse lobo pergunta qual era o seu nome. Chapeuzinho fica um pouco assustada, mas responde. Me chamo Chapeuzinho Vermelho. Ele pergunta, para onde uma menina está indo sozinha? Ela responde, estou indo visitar a minha avó. Vou levar essa cesta de doces. Então, ele fica pensando, pensando, pensando e diz, Por que você não leva flores para a sua avó? Eu tenho certeza que ela vai gostar. Então, o lobo continua perguntando. Onde é que a sua avó mora? Ela responde, ah, ela mora no fim desse bosque, numa casa de madeira, perto ali da floresta. O lobo, como era muito esperto, resolve, então, dar uma sugestão. Você pode ir pela floresta. Na floresta tem muitas flores bonitas, de todas as cores e tamanhos. Em seguida, o lobo se despede e vai embora. Chapeuzinho fica pensando, pensando. A sua mãe havia lhe dito que ela não poderia conversar com estranhos, nem ir pela floresta. Mas, recolher flores para a sua avó não lhe parecia uma má ideia. Então, ela decidiu ir pela floresta e fazer um lindo buquê de flores para a sua avó. As flores eram realmente muito lindas. E, pouco a pouco, Chapeuzinho se distancia cada vez mais de seu caminho, entrando cada vez mais na floresta. O que Chapeuzinho não sabia é que aquele lobo era muito esperto e conhecia vários caminhos. Então, ele pega um atalho e chega na casa da vovó antes que a Chapeuzinho. Finalmente, Chapeuzinho chega na casa da vovó. Ela bate na porta e a vovó pede para que ela entre. Ao entrar, ela notou alguma coisa estranha na vovó, mas ela não sabia o que era. Então, ela chega perto da vovó e fala Nossa, vovó, eu não tinha reparado que a senhora tem uns braços muito compridos. A vovó responde Ah, minha querida, é para te abraçar melhor. E as suas orelhas? Por que elas são tão grandes? A vovó responde É para te ouvir melhor. Nossa, mas e os seus olhos? Por que eles são tão grandes? A vovó responde É para te enxergar melhor. Nossa, mas e a sua boca? Por que ela é tão grande? O lobo revela a sua identidade e grita É para te comer E sai correndo atrás de Chapeuzinho Chapeuzinho fica desesperada E começa a correr e gritar pela casa inteira Ali perto da casa de sua avó Havia um caçador Que ouviu os gritos e saiu em direção à casa Ao chegar na casa O caçador logo domina o lobo mau Ele abre a barriga do lobo E resgata a vovó Chapeuzinho explica tudo o que aconteceu Como ela foi enganada Como ela desobedeceu a sua mãe E prometeu que nunca mais ia fazer isso novamente E essa foi a história da Chapeuzinho Vermelho Eu espero que vocês tenham gostado Essa história, ela nos ensina A importância de obedecer e de ouvir as pessoas mais velhas Nossos pais, familiares, professores Eles são mais velhos, mais experientes E sempre dão conselhos para o nosso bem E ficamos por aqui hoje Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De curtir o vídeo E de deixar algum comentário aqui, tá? Eu vou ler todos os comentários Um beijo e tchau!